Primeira Crônicas, capítulo 4, eu abro aqui a minha Bíblia e eu leio o 9 e o 10 e nos diz assim a palavra do Senhor. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu esse nome, Jabez, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Talvez você que me ouve agora na Rádio Nova de Paz, ainda não tenha ouvido falar de Jabez. E eu quero aqui, de uma maneira muito simples, contar a história para você deste homem que nos serve de grande inspiração. A Bíblia diz que Deus atendeu o pedido dele. A Bíblia me conta que o Senhor, o Todo-Poderoso, provocou uma mudança radical na vida deste homem. E essa mensagem é para você que está buscando essa mudança. Essa mudança radical, seja em uma área específica da sua vida, seja num completo, seja em algo que você se sentiu até hoje incapaz de mudar, embora você tenha tentado várias vezes. E você não sabe que Deus hoje marcou esse encontro aqui com você na Rádio Nova de Paz, porque Ele tem algo para ministrar, para servir para você. E eu quero repetir isso aqui, Deus marcou esse encontro aqui, porque Ele tem algo para falar ao seu coração. Ele tem algo para lhe dizer que vai te orientar a sair da sua zona de conforto. A sair desse lugar em que você se encontra agora, completamente amarrado pelas suas crenças, pelo que você entende que é certo e que é errado, amarrado por algo que você disse sobre você mesmo. Quem sabe até hoje você está dizendo assim, eu não sou capaz. Até hoje você tem dito assim, eu não consegui e não consigo, não é para mim. Não vai adiantar eu tentar mais uma vez. Então eu vou esperar agora as coisas acontecerem. Eu vou dizer a você que se você não tomar uma decisão diante de Deus, as coisas não irão acontecer. Tem muita gente que diz assim, ah, eu não consegui, entreguei a Deus. Só que interpreta de algo, aliás, interpreta esse algo de uma maneira muito equivocada. Meu amado, escuta aqui o que eu vou te falar, minha amada. O Senhor te deu uma coisa chamada o poder das escolhas, ou chamado também livre-arbítrio. Você escolhe. Qual caminho você deve trilhar? O Senhor, Ele bate na porta e você escolhe abrir. Mas eu quero te mostrar aqui pela palavra de Deus. Que Deus, Ele faz a parte dEle. E a parte dEle, Ele sabe fazer muito bem. E mais do que saber fazer muito bem, Ele também ama, Ele deseja essa transformação sobre a tua vida. Hoje o Senhor está olhando para você e dizendo, meu filho, minha filha, o que queres que eu te faça? O que é que você está precisando? Me conta a tua história. Eu quero fazer essa transformação acontecer. Eu quero operar essa mudança radical. Amado, amada do Senhor. Existem muitas situações na vida da gente de sofrimento, de dor, de provação, situações que parecem ser definitivas. Existem alguns que se acomodam e existem alguns que reagem. Eu falei de escolha. Então você já precisa fazer a sua primeira escolha. Você vai se acomodar ou você vai reagir? Se você se acomodar, as coisas vão continuar do jeito que estão. Se você continuar acomodado, se é que você está acomodado, nada vai mudar. Veja, eu estou falando de duas escolhas. E eu gostaria muito que você refletisse de acordo com a palavra de Deus aqui que eu estou te trazendo no dia de hoje. Ou você vai se acomodar ou você vai reagir. Se você reagir, o Senhor, Ele vai trabalhar de acordo com a sua ação. Se você tomar atitudes, o Senhor, Ele vai trabalhar através de você e das atitudes que você vai tomar. Certa vez, o Senhor, Ele permitiu que Elias fosse lá para a caverna, com medo de Jezabel. Que queria tirar a vida dele. Que queria matar ele como ele havia feito com os profetas dela. E Ele ficou lá acomodado. Porque ele estava cansado, ele estava ali no estado terrível de ansiedade. Alguns dizem já em depressão. Mas o Senhor vai até ele, providencia comida, só que Ele diz, ó, te levanta. Te levanta e anda. E se Ele dissesse assim, não, eu quero ficar aqui, a história dEle terminaria ali. E o Senhor hoje te dará essa ordem. O Senhor diz assim, meu filho, você pode estar cansado. Meu filho, você pode estar frustrado. Você pode estar se sentindo traído. Você pode estar até beirando o desespero. Mas eu te digo que eu sou contigo. E eu te digo também, te levanta e anda. Porque muito longo ainda te será o caminho. E nesse caminho eu garanto a minha presença. Esse caminho que você vai trilhar, eu garanto que não te deixarei só um minuto sequer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu já quero começar perguntando, você vai se acomodar? Ou você vai reagir? Diga sim, nessa manhã eu vou reagir. Se você disser eu vou reagir, você já deu o primeiro passo. Eu vou reagir. Eu vou reagir. Eu vou reagir. Diga mais uma vez, eu vou reagir. Se você puder, você digita aí, você que está nas redes sociais. Digita, eu vou reagir. Eu vou reagir, eu não vou ficar assim não. Eu vou reagir. Eu vou erguer a minha cabeça. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou voltar para o meu barco e voltar a pescar. Eu vou continuar o caminho que eu parei já há algum tempo de andar. Eu vou erguer a minha família comigo. Eu vou reagir. Deixa eu te contar essa história que você pode ouvir e dizer assim. Ah, essa história ela parece um pouco com a minha. Quem era Jabez? A história dele está registrada lá em primeiras crônicas. Vai escrevendo aí, eu vou reagir. Olha aqui chegando os nossos irmãos que vão interagindo conosco. E isso aqui tem um peso espiritual muito grande. Isso aqui tem um peso espiritual enorme. Quando você está aí na sua cozinha, você diz, eu vou reagir. Quando você chega aqui numa rede social e você digita, você está afirmando para o mundo. Para você mesmo. Para o mundo espiritual também. E principalmente, que você vai tomar uma decisão. Onde você estiver, afirme, eu vou reagir. Quem era Jabez? Jabez! A história dele é contada aqui em primeiras crônicas no capítulo de número 4 e versículo de número 9. Eu quero resumir de uma maneira em que você vai entender. A palavra de Deus começa falando de uma genealogia e eu acho isso tão interessante. Genealogia é a história de uma família, de um povo. E geralmente a Bíblia, ela tem umas passagens em que se trata só de genealogia. Eu estou rindo porque eu me lembro quando eu era adolescente. Tinha um jovem que dizia assim, rapaz, toda vez que eu abro a Bíblia e peço para Deus falar comigo, só cai num negócio desse. Só cai na genealogia. Ele quer ouvir uma palavra? Aí caía. Aqui, como acontece em primeiras crônicas. Azul, fundador de Tekoa, teve duas mulheres, Era e Nara. Nara lhe deu Alzan, Efer, Temene e Rastari. Esses foram os filhos de Nara. Esses foram os filhos de Elá. Zeretes ou Aitinã. Imagina, você pedir para Deus falar para você e cair no negócio desse aqui. Mas, isso aqui é importante para que fique o registro da história. Só que, dentre muitos nomes e nomes bem diferentes e até, a gente pode dizer, bem esquisitos, chega a vez de Jabez. Só que, quando se fala o nome dele, a história para para contar um pouco quem é ele. Por que a história não parou para contar um pouco sobre Nara? A história não parou para falar de Efer, de Temene, de Rastari. Não parou para falar de Zerete, de Zoar, nem de Etinã. A Bíblia Sagrada, no capítulo 4 e o versículo de número 8, parou para falar de Jabez. E diz que ele foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores, odeie a luz. Esse era o significado do seu nome. Dor. Ele causa ou causará dores, porque ele foi gerado com muitas dores. E, naquele tempo, era assim que acontecia quando se dava nome aos recém-nascidos. Hoje, a gente olha o significado dos nomes. A gente, quando já pretende engravidar, ou quando está grávida, a gente vai lá, alguns olham, mas outros não. E não é essa a nossa cultura, de dar extrema importância ao significado dos nomes. Mas, antigamente, isso era fundamental. O nome, ele existia por conta do significado. Não se procurava um nome bonito. Por exemplo, o nome da minha filha vai ser Rayane, Stephanie, Bernardo, o nome do meu filho. Não! Era o significado que importava. Procurava-se o sentido. Os nomes próprios, eles tinham significado. E todo mundo conhecia o significado dos nomes uns dos outros. Isso aqui estava entranhado na cultura daquele tempo. E o pobre do Jabez? Ele tinha que carregar a marca do sofrimento. Por onde ele andasse. Imagine você. Abraão, o significado de Abraão é o pai de muitas nações. O significado de Isaac é sorriso. Olha que coisa linda. Lá vai passando sorriso. Lá vai passando o pai das nações. E Jabez, quando Jabez passava, olha lá. Olha a dor passando. Olha. Tu não viu não? Dor. Alguém olha para Jabez e diz dor. Ele causou dor à mãe dele. Ele causa dor. Causará dores. Foi gerado com muitas dores. Todas as vezes em que se olhava para aquele homem. Estava ali estampado sobre ele. A marca do sofrimento. Quando alguém perguntava. Jabez? Ou melhor. Ei, como é seu nome? Ele respondia. Meu nome é Dor. Ou meu nome é Jabez. Significado dor. Imagine. Imagine você. viver com esse estigma. Viver com esse nome negativo. Um nome carregado de pessimismo. De negatividade. Um menino que nasceu. Fadado ao fracasso. Um jovem que não tinha esperança. E que podia se acomodar. Se conformar com esse tipo de sofrimento. Veja, meu amado. Quantos olham para este homem. E veem nele a marca do sofrimento. Quem sabe. Muitos olham para você e enxergam exatamente isso. Ou quem sabe. Você olha para você mesmo. E você só consegue se enxergar. Como Jabez. Como sofrimento. Como dor. Como algo que. Traz peso para alguém. Eu não sei a tua história. Quem sabe você tem uma dificuldade muito grande na sua vida. E você depende de muitas pessoas. E você se sente um nada. Você se sente um peso. Quem sabe hoje. Você enfrenta uma dificuldade muito grande. Por algo que você passou. Por algo referente ao seu passado. Algo que lhe causou dor e sofrimento. Eu quero dizer a você. Que algo que causou dor e sofrimento. No seu passado. Não precisa continuar. Continuar causando dor e sofrimento no seu presente. E muito menos no seu futuro. Não é porque sua mãe lhe colocou o nome negativo. No dia do seu nascimento. Que hoje você com seus 20, 30, 40, 50 anos. Precisa estar carregando este peso. De algo que aconteceu há tanto tempo atrás. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Pesos que nós carregamos. Pesos de algo que nos foi imposto. Nos foi imposto. Por exemplo. Quem sabe você cresceu ouvindo. Que você não tinha habilidade para algo. Você cresceu ouvindo. Que você era o menor dentre os seus irmãos. Você cresceu ouvindo. Que você quem sabe era o mais feio. Era o mais inibido. Que você não tinha muita habilidade nos estudos. E você foi deixando aquilo penetrar o seu coração. A sua alma. E você se tornou um adulto doente. E hoje você se conformou com essa situação. Ah, eu? Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer aquilo. Eu não consigo ir por esse caminho. Que eu já tentei algumas vezes. Eu não gosto disso. Ah, eu não tenho essa habilidade. Você não sabe a desgraça que é você afirmar isso por tantas vezes. Óbvio que nós temos habilidades maiores em algumas coisas. Habilidades em outras áreas. Mas você está travando muita coisa. Inclusive muitas bênçãos. Muitas oportunidades. Porque você se conformou. Que você não consegue. Que você não pode. Que você não sabe. Que você não faz. Conheço um homem que certa vez afirmou assim. Eu não consigo ser fiel a minha esposa. Eu não consigo ser fiel a minha esposa. Olha que desgraça. Olha que afirmação desgraçada. Que traz uma maldição sobre ele. Terrível. Acrescentada todas as vezes em que ele afirma isso. Ele já acreditou naquilo. Quem sabe ele teve uma figura de pai terrível. Não sei. Eu não posso afirmar. Pois não conheço. Mas imagino que deva ter. E ele disse com essas palavras. Que não conseguia. Porque ele já havia tentado. E fracassado. E quantas vezes nós afirmamos. Que não conseguimos. Será que Deus ele é injusto? Será que Deus ele não conhece o homem suficientemente a ponto. De deixar essa palavra como bússola na nossa vida. De deixar essa palavra. Dizendo o que é certo e o que é errado. Se ele não nos desse as condições de fazer o que é certo e o que é errado. Será que Deus ele seria arbitrário? Será que Deus ele não seria pai suficiente. Para nos ajudar a colocar esta palavra em prática na nossa vida? Será que Deus ele seria injusto para dizer a mim e a você. Que nós conseguimos nos alegrar em meio às tribulações. Se isso não fosse possível. Meu amado, minha amada. Quando Deus ele mostra, ele revela algo na sua palavra. Pode ter certeza. Que Deus ele nos dá as ferramentas, a força, a habilidade, a capacidade. E o que quer que nós precisemos. Para que essa palavra se cumpra. Quando Deus diz a você alegrai-vos. É porque ele te dá capacidade para você se alegrar. E você só não se alegra se você não quiser. Quando Deus ele diz a você, marido. Que você é capaz e deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. Que você deve ser fiel a ela. Amá-la acima de todas as coisas. É porque você é capaz de cumprir essa palavra. Mulher, quando Deus diz na sua palavra. Que você, mulher, deve ser submissa ao seu esposo. Não subserviente. Não aceitar tudo. Mas que você deve ser uma mulher ajudadora, companheira, amiga. Que suporta as dificuldades, os defeitos. É porque ele te dá habilidade, capacidade para você enfrentar tudo isso e vencer. E você não precisa viver carregando esse fardo do eu não consigo, eu não posso. Se o Senhor te manda pregar o evangelho, quando ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É porque ele te garante o Espírito Santo para te ensinar a o que falar. Quando você abrir a sua boca. Quando você reagir e dizer assim, eu preciso pregar o evangelho. Aonde eu for. Você está entendendo? Que até hoje você está dizendo assim, mas eu não sei pregar. Mas eu não tenho uma boa oratória. E você está achando que é a oratória que convence as pessoas, é? Você está achando Que é porque você sabe falar bonito. Que você vai trazer uma pessoa para Jesus, é? Ô gente! Ei, não é você não, é Deus em você. E eu estou aqui porque eu falo bonito, é? E o pastor Técio está aqui diante desse microfone porque ele fala bonito, é? Não, é porque ele reagiu, é porque ele tem coragem. É porque ele disse assim, eu sei que quem fala é Deus, eu sei que quem é responsável por tudo é Deus. Reaja. Reaja. Você está aí No seu ambiente de trabalho e quem sabe você se conformou em estar nessa posição E você Poderia Ocupar espaços ainda maiores Você poderia Desenvolver ainda mais do que você tem desenvolvido E você Se rotulou Você se conformou com a situação Porque algumas vezes você falhou Por algo do seu passado, eu não sei E você Disse assim Ah, está bom aqui Eu chego tal horário Vou tal horário para minha casa E está tudo certo Está tudo resolvido Está bom para mim Está acomodado Aleluia Aleluia Deus está dizendo a você Transborde Faça melhor Dê mais de si mesmo Ah, mas ninguém vê Ninguém reconhece Meu amado, minha amada Deus é justo A palavra de Deus nos diz Tudo o que fizerem nessa terra Façam como para o Senhor Não como para os homens Isso aqui não está falando só de ler a Bíblia Orar e genjoar E ir para a igreja, não Isso aqui está falando do que você faz também Na sua casa No seu ambiente de trabalho O que você faz aqui Então reaja Tem coisas melhores para você Aqui nessa terra Não se conforme E ficar aí acomodado Ah, mas um ano que está vindo E as coisas estão do mesmo jeito Ah, eu estou nesse emprego aqui Há tantos anos Nada muda Ah, deixa o teu patrão Ver que você mudou Deixa ele olhar para você E ver você virado aí Trabalhando Buscando fazer o seu melhor Deixa ele olhar para você E ver outra pessoa Meu amado Minha amada Tem coisas que Deus quer fazer Que Deus quer nos abençoar E a gente diz assim Não, tá bom Tá bom do jeito que tá Aí se você diz Tá bom Aí Deus diz Ok, tá bom Então tá bom Você está entendendo A palavra de Deus Para você no dia de hoje Você que tem vontade De voltar a estudar Você que tem vontade De crescer Quem sabe você quer fazer um curso Você tem vontade aí Você que é obreiro Você que é obreira da casa do Senhor Quer fazer um curso de teologia Você que trabalha numa área Quer fazer uma especialização Qualquer que seja Você que é técnica de enfermagem Quer fazer a graduação Olha, escuta Essa palavra é para você Você não precisa ficar apegado ao pequeno Você não precisa ficar apegado ao seu passado Por conta de rótulos Por conta de estigmas Por conta de coisas que colocaram sobre você pesadas Por conta de algo que você definiu sobre você mesma Você não precisa ficar aí parada Acomodado dizendo Tá tudo bem Não Deus tem coisas maiores e melhores Para você ainda nessa terra Para você marcar a história E marcar com excelência Jabez tinha outros irmãos E a Bíblia diz assim Ele foi mais o ilustre Do que todos os irmãos Como assim? Aquele? O sobrecarregado de dor Aquele que por onde ele passava Todo mundo dizia Olha ali dor passando Como é seu nome? É dor Um dia esse menino cresceu E ele disse Eu não quero esse negócio para mim não E quantos acreditam Que não tem mais saída? Desperta Se você Não acredita que tem mais saída Desperta Você pode estar olhando para o lugar errado E Deus hoje Ele quer te direcionar Olhar para o lugar certo Para o lugar certo Eu me lembro uma vez Deixa eu contar uma história Até Meio besta aqui Mas toda vez que eu estou pregando Sobre isso eu me lembro Uma vez Clarinha bem novinha Ela tinha vontade De ter um hamster Ai eu que gosto demais de bicho Ai já tinha um monte de bicho Eu vou comprar mais um hamster Para Clarinha Ai só que eu comprei Uma gaiola bem bonitinha A gaiola ela tinha Três andares Ai eu comprei O hamsterzinho Era uma fêmeazinha Trouxe uma caixinha E coloquei ela Dentro da gaiola E disse Ai Clarinha Tua ratinha tem uma mansão Ai Clarinha É mamãe Ela vai passear A mansão dela todinha Gaiola grandona Assim bem bonita Um monte de negócio Para ela entrar Sabe o que aconteceu? Quando a gente botou A ratinha dentro da gaiola A ratinha ficou embaixo Ela subia Um negócio Descia Não era rodinha não Ela subia Por um negocinho Descia Subia por um negocinho Descia Isso foi a tarde Todinha Clarinha ficou Já irritada Ó mãe Que rata Burra Coisa de criança Essa rata é muito burra Essa rata que você me deu Ela não está aproveitando A casinha dela Eu disse É minha filha Ela não está conseguindo enxergar Que tem aí Tanto lugar para ela passear O conezinho O caninho Saia da casa Voltava Mas ela não viu nada disso Ela só olhava para o mesmo lugar Tuf Caia no chão Tuf Caia no chão A tarde Todinha a noite Aí eu disse Deixa ela ir Uma hora ela aprende Só que naquela hora Que eu estava vendo isso Eu estou contando essa história Que às vezes essas histórias Elas marcam a vida da gente De uma maneira Eu estou contando isso Sabe por quê? Porque quando eu estava olhando Aquela ratinha abençoada Caindo no mesmo canto E olhando para o mesmo lugar E tentando Tentando caminhar Tentando fazer Do mesmo jeito A mesma coisa Deus falou ao meu coração E disse Às vezes você age Com o mesmo comportamento Você fica no mesmo lugar Batendo na mesma tecla Insistindo do mesmo jeito Sobe e desce Sobe e desce Cai e sobe e desce Tanta coisa para você aproveitar Olha que benção Você tem uma mansão E você está conformado Em ficar só naquele cantinho Enxergando muito limitadamente Você está entendendo Achando que não tem saída Achando que é só aquilo Quando Deus diz assim Eu tenho coisas maiores Eu tenho coisas melhores Eu tenho coisas Que você não consegue imaginar Com a sua mentalidade humana E você está aí acreditando Igual a ratinha Que não tem mais saída Vai Puf Puf Cai no mesmo canto No mesmo canto No mesmo canto Mas Deus está dizendo assim Tem coisa grande para você Você só precisa Enxergar Enxergar É você olhar com os olhos de Deus É você Parar Na caminhada para orar E pedir ao Senhor Senhor Me dá direção Porque eu já caí aqui tantas vezes E eu não quero mais cair Eu já carreguei o peso desse nome tantas vezes Mas eu não quero mais isso para a minha vida Eu não quero mais isso para a minha vida Eu não me conformo com essa situação de dor Pelo nome que eu carrego Aleluia 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 A palavra de Deus hoje é reaja E Jabez Ele deu uma virada radical na sua vida Uma virada radical na sua vida Ele Decidiu Não assumir a condição dele de inferioridade Ele decidiu não ficar lamentando e chorando E ele creu Que através do relacionamento dele com Deus Através de uma oração Ele poderia mudar a sua vida A história dele poderia ser mudada Mas deve ser mudada Mas deve ser mudada Ele se procurando Eleamento Ele fica